Salve rapaziada, boa tarde! Estamos indo fazer um free surf! Ei, meus dois amiguinhos Bença e meu outro amiguinho Bala! Estão aqui, ó! Só o que sobrou dos cachaceiros do surf! E aí galera, cachaceiro do surf! A gente acaba de chegar em Seado dos Corais e nós vamos fazer esse free surf! Eu não vou surfar porque eu tô com a mão quebrada ainda! Quer dizer, a galera não... Eu quebrei minha mão ontem! E recuperei já, mas... Botei ferro, mas não estou com o movimento! E trouxe a prancha, vou ver se eu consigo surfar! Se não, vou filmar a galera! Beleza? Partiu pro surf agora! Já já estamos dentro d'água! Falou! Ai ai, chegamos aqui! Estamos diretamente de Enseada dos Corais! Minha perna do aí atrás! E aí, pô! Aí, galera! Enseada dos Corais! A gente vai fazer o free surf! Corta, mas vou cortar não! Vou fazer cocô agora, né? Foi eu chegar na praba! O cara quer cagado, Edu! Caga ali, ó! No negócio ali, ó! Aí tu vai fazer esse free surf, galera! Eu vou filmar a galera lá! Deixa eu estar miado, menino! Olha o que ficou aqui é, né? Agora eu já fui correndo ali pra ver, ó! E aí, galera! A gente chegou em Nordestão! Não tinha onda lá em Enseada! E a gente vai pegar umas ondinhas! Vai tentar pegar umas ondinhas aqui! E... E o bala vai vender ali, ó! O bala! Olha! Vendedor! Tá ali, vendedor! Olha aí, olha aí! Parafina aí, ó! Parafina! Estepe aí! Olha aí, olha aí! Quem vai querer? Quem vai querer? É! Vendedor! Olha aí, olha aí, ó! Parafina estepe! Parafina estepe! Quem vai querer? Quem vai querer? Quem vai? Vamos nessa surfar, nós! Salve, rapaziada! Estou aqui registrando este momento dentro da água, a galera aí, pegando essas ondas! É isso aí, vamos nessa! De frente pra você eu posso decidir o que eu quero fazer Sempre penso no mais fácil, mesmo que não seja o certo Tudo que eu sonhei, longe onde eu deixei Estou tanto demais agora para mim Um dia vai chegar Eu vou me libertar Das lembranças que me prendem a você A história vai mudar A história é outro lugar Pra ser feliz Não vou deixar Que o tempo apague o que eu senti Sempre penso no mais fácil, mesmo que não seja o certo Tudo que eu sonhei Tudo que eu sonhei Longe onde eu deixei Estou tanto demais agora para mim O dia vai chegar Eu vou me libertar Das lembranças que me prendem a você A história vai mudar A história vai mudar A história vai mudar A história é outro lugar Pra ser feliz Não vou esperar O tempo passar Falar tudo o que eu posso pra você não esquecer Eu vou provar Eu vou provar Ser muito mais De um simples brincando quebrado Esse é o Pinho galera Quebrando na água Olha o Pinho 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 quebrando aí A galera Mostrando que tamanho não é documento É o terror da vizinhança Porque desde criança Você não deixa de ser largado Vizinha nova te achou bonito Não deu mole porque é esquisito Você me quer e continua a largar Você muda de cidade Toca de idade Ninguém entende a verdade Por que você ser tão larga Sua namorada te deu um sapato Teimoso Tocou por vários chinelos baratos Pra continuar Largar Niga do gato Fata e cônibus só de balão Por debaixo da roleta Quando eu vamo pro maraca de bondão Os marratão Pula o muro do mar O filho com o filho no colo Meu bolo Porque ainda leva o milho roubado Que eu não tava ainda no solo Do vendedor que tava dentro da panela Olhou pro lado Perdeu mais três O vagabundo rala com o sebo nas canelas A melô dos irmãos Que só estreia roupa nova no aniversário Que engana a namorada Que custou ficar o resto do mês sem salário E só come restaurante chique convidado Na mesa não para o tique Que parece que perde Fique mais retardado Síndrome de pobre Largado estilo nobre Que cobra o pelo Além dos cabelos E calça da C&A Dez conto quando descobre Esse é o hino dos meninos Que se identificaram com a letra Dos MC Que entram na papelaria Pra roubar a caneta Na festa fantasia Se aproveitou a mania Esse vestido de Largado Ganhou o prêmio no final De fantasia mais original Profissional em ser Largado Dia seguinte outro capítulo Quisera te tirar o título Que fora da festa Você também era Largado Gente que muda Mas se depois de 25 anos A gente ainda sai de casa De bermuda Vai morrer Largado Largado Meu amigo Tato Chegou agora É o melhor baterista Da Zona Norte E aqui ó É o local do Nordestão Aqui é quem manda Nordestão Paga o picolé Paga o picolé Paga o picolé Tá falando muito Aí manda Nordestão Aí meu amigo Lá sai Que vai pagar agora Esse ano aí Esse ano Da novinha Aqui é outro Dinossauro do sul Olha o bucho aqui Dando lá atrás Secessão Refece aí Alô Tato Eu vou nessa Olha o outro aí Tem um aí Monstro também Local aqui do Nordestão Galera Aqui quebra Vou chegando agora Falou irmão Boas vendas aí Aqui é o irmão do lanche Galera Vocês que vem aqui Pra Nordestão Aqui ó Ele vende aqui o lanche Barato Barato né irmão Com certeza Aqui o pico aqui É esse E aqui Ele que vende aqui O lanchinho Falou Tchau Tchau Tchau